Férias com as crianças e verão, você precisa ver essas 5 brincadeiras nesse vídeo rapidinho, porque afinal de contas você precisa aproveitar o tempo pra ficar com seus filhos e não pra ficar aqui na internet vendo o vídeo, né? A brincadeira número 1 é tiro ao alvo com esponja. Isso mesmo, dessa esponja que você tem em casa, é só marcar um alvo, pode ser no chão, pode ser na calçada, pode ser na praia, pode ser até num paredão. A nossa segunda dica é nossa brincadeira clássica, pintura no box do banheiro. A gente já fala disso há muito tempo, é refrescante e depois, depois tudo sai com água e sabão. A dica número 3 é você molhar a grama e brincar de escorregar na grama. Bom, nossa dica número 4 é você fazer um chuveiro diferente com garrafa pet, mas olha, pode ficar tranquilo que você não vai desperdiçar água. Aqui na descrição tem como montar esse chuveiro de garrafa pet. E a nossa quinta dica é a camiseta congelada. Então, mole um pouco a camiseta, deixa no congelador até ela ficar bem durinha e gelada. Depois faça uma competição. Quem é que consegue vestir a camiseta congelada primeiro aí na sua casa? Cinco dicas de brincadeiras rapidinhas pra você fazer neste calor e nas férias com seus filhos. Eles vão amar fazer isso na sua casa. Quer mais dicas de brincadeiras? Ué, segue o vídeo que vai aparecer aqui, ó. Aqui no Tempo Junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.